Sejam muito bem-vindos à nossa análise on-chain semanal, em uma semana cheia de acontecimentos, porque já na quarta-feira a gente tem a divulgação do IPC, muito provavelmente essa notícia vai ser autista, tá bem, pessoal? Então acho que o mercado do Bitcoin até quarta-feira vai seguir o mercado global, só que nós temos aí três notícias depois, quinta e sexta-feira, que podem mexer com o nosso mercado, inclusive se o fundo BlackRock comprou bitcoins. Será que ele comprou? E vai deixando aí o like do professor. Galera, nós estamos com uma dificuldade tremenda para superar essa resistência aí em 3.250 dólares. Ele vai, ameaça que vai passar e volta, ameaça que vai passar e volta, porque nós estamos na esperança aí de ver essa corrida, dessa Mini Bull Run chegar a 36 mil dólares. Vamos ver, mas todo mundo também com seus stops ajustados aí, tá bem, pessoal? Bom, com relação à saúde da rede, ela deu uma melhorada essa semana, tá bem, pessoal? O número de transações, por exemplo, disparou para 499 mil, quase 500 mil transações diárias e um aumento aí que está ao redor de 33% essa semana, muito por conta de quem? Dos ordinals que voltaram aí, os inscriptions agora, né? Não os ordinals que foi a primeira onda, onde nós tivemos mais imagens sendo utilizadas, agora nessa segunda onda nós temos os inscriptions. e eles estão aí, ó, veja aqui no começo agora, nesses últimos dois dias, eles tiveram uma boa alta. Então, o número de transações está acompanhando esse movimento aí, tá bem? Quando a gente olha aí o número de endereços ativos, que mostra o pessoal das antigas, então a gente teve um leve aumento de 1%, estamos aí na casa de 978 mil endereços ativos. Quem voltou com mais confiança também foram as sardinhas, o pessoal novo chegando na rede Bitcoin. Então, nós vemos aí que nós tivemos um disparo de carteiras sendo abertas aí, e agora estamos na casa de 486 mil endereços sendo abertos diariamente, um aumento de 12% essa semana. Quem não ficou para trás também foram os mineradores, que no dia 8 aqui de julho, eles conseguiram bater a sua alta histórica em 453 hexahashes por segundo. Veja, só que eles tinham prometido 300 hexahashes para esse ano, e pelo jeito vão muito mais além disso, tá bem? E na média de 7 dias também bateram um recorde aí, uma alta histórica também, de 399 hexahashes por segundo, tá bem? Então, percebam que o movimento está um movimento bom, a rede está mostrando saúde. Nós também podemos observar agora, então, como que está a relação entre a força compradora e a força vendedora. A força vendedora perdeu força, veja que o pessoal está estocando mais moedas, aqui a gente pode ver as moedas inativas, passou de 69%, também é uma alta histórica, mais de 69% das moedas que tem mais de um ano estão inativas, ou seja, estão sendo guardadas nas carteiras, tá bem? Quem está fazendo pressão de venda então? Ninguém? Não, tem sim, tem os mineradores, lembra que o André até comentou isso no vídeo dele, veja que os mineradores, eles colocaram aí 70 mil bitcoins no acumulado de 30 dias para dentro das exchanges, então eles estão fazendo um movimento de venda forte e está sendo absorvido pelos novos compradores, certo? Quando nós observamos aí como está o fluxo, tanto do pessoal que tem menos de mil bitcoins, como do pessoal que tem mais de mil bitcoins, então aqui e aqui, né? O que nós observamos é que eles, normalmente quando vai ter os picos de quedas, eles dão um aumento de entrada de fluxo de bitcoins dentro das exchanges, e eles deram um aumento agora, mas neste exato momento nós estamos observando uma leve queda desses dois grupos, que são grupos importantes de serem monitorados, tá bem? Quem está comprando bastante bitcoins são os fundos, e aí, será que a BlackRock comprou ou não? Nós vamos saber tudo na sexta-feira, mas veja que eles, em junho, eles acumularam 10 mil bitcoins, e só nesse começo de julho, agora, eles acumularam mais 10 mil bitcoins, então, eles passaram o mês de junho inteiro acumulando 10 mil bitcoins, e agora, só aí nesses dez primeiros dias de julho, eles já acumularam mais 10 mil bitcoins, tá bem? Vamos ficar atentos, pessoal, então nós temos aí, na quarta-feira, com cobertura completa do meu amigo, né, André? André, a bola está contigo, hein? Então, veja que às nove e meia da manhã, nós vamos ter a divulgação do IPC, estão esperando aí 5% a expectativa do mercado, todo mundo acreditando que vai ser uma boa notícia, então, acredito que com essa boa notícia, então, a Nasdaq e também a SP500 devem continuar subindo, então, acho que o Bitcoin vai acompanhar pelo menos até quarta-feira isso daí, tá bem? O que pode mudar na quinta-feira, porque na quinta-feira, nós temos aqui, ó, Coinbase, veja aqui, as ações da Coinbase subiram 50%, mas tem rumores no mercado que eles colocaram a venda, boa parte, né, eles colocaram, depois que saiu essa notícia, está vendo aqui, ó, em meio à valorização, o CEO e outros executivos também venderam aí uma parte das ações deles e eles fizeram um movimento parecido também quando eles iam ser denunciados pela SEC, então, está todo mundo achando que vai sair um documento novo na quinta-feira e que eles já estão se preparando para isso, então, pode ser um evento corretivo aí que nós temos que ficar atentos. Outra coisa que está marcado para quinta-feira também é essa reunião aqui entre a BlackRock, Fidelity e outros aí, também a ARK Invest, todos que estão de olhos em querendo fazer os seus ETFs, parece que eles vão ter um encontro com a SEC aí nesta semana, vamos ficar atentos, a SEC está em jogado duro com o mundo Bitcoin, com o mundo cripto, então, não acredito que eles vão jogar fácil com a gente dessa vez também, tá? E sexta-feira, para fechar essa semana cheia de informações, nós vamos ter aí a divulgação dos balanços de grandes grupos, então, a BlackRock está aqui, eles vão divulgar o balanço deles e nós vamos poder saber se eles compraram Bitcoin ou não. Se eles não compraram nenhum Bitcoin, isso pode ser uma notícia baixista para nós, tá bem? Então, vamos ficar atentos a isso. Quando a gente observa a ManPool aqui, nós observamos que o preço das taxas de transações caíram bastante, tá vendo? 30 a 50 centavos, mais ou menos, e também o volume de negociações que estavam aí sem a sua confirmação também caiu um pouco, deu uma melhorada. Quando a gente olha, para finalizar esse vídeo, o balanço dos Bitcoins nas exchanges, desde a semana passada, quando eu mostrei para vocês que tinha caído para 1 milhão e 880 mil Bitcoins, não mudou esse cenário, tá vendo? Então, está faltando Bitcoins nas exchanges. Resumindo, então, a minha expectativa para essa semana, pessoal, é que até quarta-feira o Bitcoin siga acompanhando os grandes mercados, com leves altas aí, e obviamente depois, com todos esses rumores, é possível sim que na quinta e na sexta-feira a gente veja algum tipo de correção, tá bem? Espero que esses dados ajudem vocês nos trades dessa semana. Fiquem de olho, porque vai acontecer muita coisa e as notícias podem nos ajudar a entender para onde navegar. Um grande abraço para vocês e bons trades!